Vírus da Paixão Brincou e tudo foi capaz Errei em confiar demais em ti Foi sempre assim Não sou o que você sonhou Mas sei e quero o seu amor Perdão por te querer demais Meu bem, não faz assim Saia com os amigos, mas sem perguntar Por onde eu andei, aonde quer que eu vá Faça o que quiser, esqueça de uma vez de mim Eu não tenho culpa desse coração Ainda a te querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira Agora acabou Arriscou, abusou, me enganou, arrasou Acabou com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez pra sempre Meu amor Vírus da Paixão Vão me ser E toda a era Adeus, agora é nunca mais Brincou e tudo foi capaz Errei em confiar demais em ti Errei em confiar demais em ti Foi sempre assim Não sou o que você sonhou Mas sei e quero o seu amor Perdão por te querer demais Meu bem, não faz assim Saia com os amigos, mas sem perguntar Por onde eu andei, aonde quer que eu vá Faça o que quiser, esqueça de uma vez de mim De mim Eu não tenho culpa desse coração Ainda a te querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira Agora acabou Arriscou Arriscou, abusou, me enganou, arrasou Acabou com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez pra sempre Amor Eu não tenho culpa desse coração Ainda a te querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão, mas não me deixe nem de brincadeira Agora acabou Arriscou, abusou, me enganou, arrasou Acabou com a minha vida Faça o que quiser, mas me esqueça de uma vez pra sempre Meu amor Amor Viva da paixão Arrocha o nome, menino e sai que é vírus da paixão Pegou, já era Puxa o fólico Quero ver essa safoninha chorar Tá todo mundo bebo, tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo, tá o maior cabaré E eu não vou sair agora desse bale que eu não sou otário Desça essa bagueta com força, nega E Edilton Produções Isso é moral Ligue operadora 8799957940 E leve a vírus para todo o Pernambuco Olha que a noite tá bonita, o clima tá legal O som é do caralho, o balanço é federal Só tem jeito de cabeça aqui nesse pedaço É hoje que eu arrocho o pino da parafuseta Tô ficando doido, balanço estroboscópica Tá o fumaceiro e parece que pegou fogo E eu não quero sair mais dessa balada Tô no meio da moçada nesse balanço gostoso E todo mundo tá zoando nesse trem Tu aqui é liberado e ninguém é de ninguém Tá todo mundo bebo, tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo, tá o maior cabaré O seu DJ arrocha o nó nesse volume Bote o som topado Até o tal, olha, tá todo mundo bebo Tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo e eu também tô cheio de mé E eu não vou sair agora desse bale que eu não sou otário Boa! Henrique C10 Tá com ele da moral É! Grava aí! Bota a carreira aí Boa, 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 boa Boa balança com a banda mais gostosa do meu jorzeiro É show, é show, baile no doido Tá bonita, o clima tá legal O som é do caralho, o balanço é federal Só tem jeito de cabeça aqui nesse pedaço É hoje que eu arrocho o pino da parafuseta Tô pegando doido, balança estroboscópica Dá um fumaceiro e parece que pegou fogo E eu não quero sair mais dessa balada Tô no meio da moçada nesse balanço gostoso E todo mundo tá zoando nesse trem Tudo aqui é liberado e ninguém é de ninguém Tá todo mundo bebo, tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo e eu também tô cheio de fé Ô seu DJ arrocha o nó nesse volume Bote o som topado Adeus, tá todo mundo bebo, tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo, já virou cabaré E eu não vou sair agora desse bar que eu não sou Olha a metalera, só, só Tá todo mundo bebo, tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo, tá o maior cabaré Ô seu Carlinha, ouvir o som e bote o som topado Adeus, tá todo mundo bebo, tá cheio de mulher Tá todo mundo bebo e eu também tô cheio de fé E eu não vou sair agora desse baile que eu não sou otário Essa é minha banda moda e o azeiro do norte Botando pressão, virei E arrojando É o vírus da paixão no swing do batera Pegou, pegou já Já era, é o vírus da paixão no coração da galera Pegou, pegou já era A banda é maçom dela passa, vira um arrastão Eu tô falando o vírus da paixão Que contagia com alegria toda a multidão Tome flechada no seu coração A banda é maçom dela passa, vira um arrastão Eu tô falando o vírus da paixão Que contagia com alegria toda a multidão Tome flechada no seu coração Quando ela entra em cena e vendendo com a swingueira E eu disse, olha nessa lei Já virou moda e tá bombando com a swingueira E a galera forrozeira E vai batendo, vai batendo na palma da mão E eu quero ver toda essa multidão E vai batendo, vai batendo na palma da mão Esse swingue é vírus da paixão Vai batendo, vai batendo Eu quero ver toda essa multidão E vai batendo, vai batendo na palma da mão Olha o swingão aí, bichão Bota nessa lei E é o vírus da paixão Do swingue do batera Pegou, já era É o vírus da paixão Do coração da galera Pegou, pegou, já era A banda é maçom dela passa, vira um arrastão Eu tô falando o vírus da paixão Que contagia com alegria toda a multidão Tome flechada do seu coração A banda é maçom dela passa Eu viro um arrastão E eu tô falando o vírus da paixão Que contagia com alegria toda a multidão Tome flechada do seu coração E quando ela entra em cena e envenena com a swingueira E eu disse, olha a meta Já virou moda e tá bombando com a swingueira Minha galera forrozeira Vai batendo, vai batendo na palma da mão Eu tô falando o vírus da paixão E vai batendo, vai batendo na palma da mão Olha o swingue mais gostoso do Ceará Vai, vai, vai na palma da mão Eu quero ver toda essa multidão E vai batendo, vai batendo na palma da mão É o swingue e vírus da paixão Bora! Vírus da paixão do Maranhão É com Júnior Produções Operadora 9881412813 Eu tô ligado que você ligou pra mim E o meu celular estava desligado Se liga cara aqui, não liguei pra você Olha você, está habito equivocado Chega de conversa, blá, 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 só pra você Essa atenção escute o que eu vou te dizer Eu tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me quer Eu tô ligado que você está ligado Mas está muito enganado Sai de banda, seu mané Eu tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me quer Eu tô ligado que você está ligado Mas está muito enganado Sai de banda, seu mané Alô, Ronaldo e Sá, meu patrão A potência dos grandes ervens lá em Terezina Vírus da paixão ao vivo Vírus da paixão! Pegou, 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 já era! Eu tô ligado que você ligou pra mim E o meu celular estava desligado Se liga cara aqui, não liguei pra você Olha você, está habito equivocado Chega de conversa, blá, blá, só pra você Essa atenção escute o que eu vou te dizer Eu tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me quer Eu tô ligado que você está ligado Mas está muito enganado Sai de banda, seu mané Eu tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me quer Eu tô ligado que você está ligado Mas está muito enganado Sai de banda, seu mané Eu tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me quer Eu tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me ama Tô ligado que você ainda me quer Eu tô ligado que você ainda me ama Mas está muito enganado Sai de banda, seu mané Estou ligado de cabo a rabo no seu forró Olha que eu passo o dia sonhando pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Mas você sabe que eu te amo e que eu não posso ficar longe de mim Por favor, meu sentimento está nessa canção Tu és o homem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sem quem também me quer e seu quanto eu quero a ti É, porque te peço pra ser tua mulher É, porque te peço pra ser tua mulher O importante é que eu nunca deixarei de te amar Minha flor, juro que é verdade E é nos meus braços que eu te quero amor E toda noite eu quero poder te abraçar e te beijar Te tocar As nossas vidas nunca vão separar Tu és o homem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sem quem também me quer e seu quanto eu quero a ti É, porque te peço pra ser tua mulher É, porque te peço pra ser tua mulher Olha que eu passo o dia sonhando pensando em você Meu amor, não quero mais ficar nessa situação Mas você sabe que eu te amo e que eu não posso ficar longe de mim Por favor, por favor Por favor, dois sentimentos estão nessa canção Tu és o homem da minha vida, é você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor, te peço por favor não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim, sem quem também me quer e seu quanto eu quero a ti É, porque te peço pra ser tua mulher É, porque te peço pra ser tua mulher Aí eu falo assim, ó O importante é que eu nunca deixarei de te amar Minha flor E é nos meus braços que eu te quero amor Olha, mas toda noite eu quero poder te abraçar e me beijar Te tocar E as nossas vidas nunca vão separar Tu és o homem da minha vida É você quem eu quero pra ficar junto a mim Você é meu eterno amor Te peço, por favor, não me machuque assim Nem a distância vai tirar você de mim Sei que também me queres e o quanto eu quero a ti É, porque te peço pra ser tua mulher Isso é tudo falsidade É, porque te peço pra ser tua mulher Alô, Henrique C10 Saiu, cara É do prato? É Saquei a vírus da paixão ao vivo Eu dei um giro no planeta Zum, zum, zum De carona no cometa Zum, zum, zum Eu dei um giro no planeta Zum, zum, zum Eu desi zigue-zague-zum 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 Fui pro Japão Encontrei uma japonesa Que tentou falar comigo E eu só sabia falar arigato Só arigato Só arigato Só arigato Só arigato Fui pros estereis Me amarrei na americana Que ela fez amor comigo E ela na cama Dizia Aê-ló-riu 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 Fui pro Brasil A alquimia muito quente Eu fui na praia diferente E lá eu vi Todo mundo nu Todo mundo nu Todo mundo nu Eu dei um giro no planeta Zum, zum, zum De carona no cometa Zum, zum, zum Dei um giro no planeta Zum, zum, zum Eu dei zig, zag, zum 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 Fui pro Japão Encontrei uma japonesa Que tentou falar comigo E eu só sabia falar arigato Só arigato Só arigato Só arigato Só arigato Fui pros estereis De uma reina americana Que ela fez amor comigo E ela na cama Dizia Aê-ló-riu 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 Fui pro Brasil Lá o clima é muito quente Fui na praia diferente E lá eu vi o quê? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu disse Todo mundo Todo mundo Residencial móveis Meu patrão Joãozinho Liderança e competência Em tudo o que faz De Aurora, Ceará Pra todo o Brasil Eu dei um giro no planeta Zum, zum, zum E de carona no cometa Zum, zum, zum Dei um giro no planeta Zum, zum, zum Zig, zag, 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 zum Fui pro Japão Encontrei uma japonesa Que tentou falar comigo E eu só sabia Falar arigatou Só arigatou Só arigatou Eu disse Só arigatou Só arigatou Fui pros estates Na marreina americana Que ela fez amor comigo E ela na cama Dizia Fui pro Brasil Lá o clima é muito quente Eu fui na praia diferente E lá eu vi Tiquitou Todo mundo Todo mundo Todo mundo Eu disse Todo mundo No jantar Todo mundo Lá no Japão Arigatou Lá nos estates I love you E lá no Brasil Todo mundo Nú 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 Já tá Todo mundo Nú Todo mundo Nú Todo mundo Nú Bora Valguida E essa vai pra meu patrão Joãozinho da Residencial Móveis Esse é o cara É vírus elétrico na cabeça É vírus elétrico na cabeça É vírus elétrico na cabeça É vírus elétrico Alô, pega os CDs Simpo Luta pela bunda da cabra Gostar os cabelos Sei que você gosta Luta pela bunda Gostar de cabelo Eu sei que você gosta Luta pela bunda da cabra Gostar os cabelos Eu vou te dar mamãe Te dar mamãe Hoje eu vou ficar a noite inteira a te esperar para dançar E for rosa, arrocha dois pra lá e dois pra cá Mas eu vou fazer do jeito que eu sei que você gosta E de tanto gozar, você me pede por favor Vem logo meu bairro, porroça fazendo amor Eu vou, eu vou, não posso mais ficar aqui Vendo você carinha me pedir É, bota na cara, buchão de cabelo, eu sei que você gosta Bota na cara, buchão de cabelo, eu sei que você gosta Bota na cara, buchão de cabelo, eu vou te dar, mamãe Bota na cara, buchão de cabelo, eu sei que você gosta Bota na cara, buchão de cabelo, eu sei que você gosta Bota na cara, buchão de cabelo, eu sei que você gosta Bota na cara, buchão de cabelo, eu vou te dar, mamãe Eu vou te dar, mamãe Eu vou te dar, mamãe Alô, patrônio Silva, meu patrão, alô, Teixeira Cedez O homem de pico, Biauí É, bota na cara, buchão de cabelo, eu vou te dar, mamãe É, bota na cara, buchão de cabelo, eu sei que você gosta Hoje eu vou ficar a noite inteira a te esperar para dançar E for rosa, arrocha dois pra lá e dois pra cá Mas eu vou fazer de um jeito que eu sei que você gosta E de tanto gostar, você me pede por favor Vem logo no meu bairro, for rosa fazendo amor Eu vou, eu vou, não posso mais ficar aqui Quando você cair já me pedi Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu sei que você gosta Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu sei que você gosta Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu vou te dar mamãe Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu sei que você gosta Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu sei que você gosta Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu sei que você gosta Tava na bunda da cara, mochão de cabelo, eu vou te dar mamãe Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Vírus da Paixão, ao fim Alô Henrique Cereza, meu padrão E de tanto gostar, você me pede por favor Vem logo no meu bairro, for rosa fazendo amor Eu vou, eu vou, não posso mais encarar Que vindo você, cara, já me dizia Um tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo Eu sei que você gosta Um tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo Eu vou te dar, mamãe Um tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo Eu sei que você gosta Um tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo Eu sei que você gosta Um tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo Eu sei que você gosta Um tapa na bunda, na cara, no chão de cabelo Eu vou te dar, mamãe 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 Vírus da Paixão Eu mereço castigo, sei Mas estou aqui pra te pedir perdão Sei que você me ama mesmo sem querer Pensa que me engana tentando esconder Mas ainda moro no seu coração É, sei que ainda te amo, mas assim não dá Depois que você me machuca, vem se desculpar Eu nunca mais vou me entregar, tô fora do seu jogo É, sei que ainda te amo, mas assim não dá Depois que você me machuca, vem se desculpar Eu nunca mais vou me entregar, tô fora do seu jogo Chega de sofrer, não vou chorar Já fiz outros planos Vou te convencer, eu vou mudar Só porque te amo Chega de sofrer, não vou chorar Já fiz outros planos Vou te convencer, eu vou mudar Só porque te amo Tô capaz de qualquer coisa pra não te perder Tô capaz de ficar louco sem você Tô capaz de ficar louco Sei que fui idiota, fui bandido Sei, com certeza mereço castigo Sei, mas estou aqui pra te pedir perdão Sei que você me ama mesmo sem querer Pensa que me engana tentando esconder Mas ainda moro no seu coração É, sei que ainda te amo, mas assim não dá Depois que você me machuca, vem se desculpar Eu nunca mais vou me entregar, tô fora do seu jogo É, sei que ainda te amo, mas assim não dá Depois que você me machuca, vem se desculpar Eu nunca mais vou me entregar, tô fora do seu jogo Chega de sofrer, não vou chorar Já fiz outros planos Vou te convencer, eu vou mudar Só porque te amo Chega de sofrer, não vou chorar Já fiz outros planos Vou te convencer, eu vou mudar Só porque te amo Sou capaz de qualquer coisa pra não te perder Pra não te perder Sou capaz de ficar louco sem você Louco sem você Sou capaz de qualquer coisa pra não te perder Pra não te perder Sou capaz de ficar louco Sei que fui idiota, fui bandido Sei, 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 sei Eu sou o rei do cabaré Não posso ver mulher que eu fico doido pra Ful, 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 ful Eu sou o rei do cabaré Não posso ver mulher que eu fico doido Ful Alô, César Alô, Antônio Alô, Salvador Alô, Bahia Salve, chega E é com força, bicha Vírus da paixão Alô, Diz Eu sou da bagaceira Gosto da putaria Não posso ver mulher que eu fico doido Me tremendo, me babando Enlouqueceu de pesão Quero fazer amor Eu sou desmantelado Cachorro descarado Comigo é vucu, vucu na mirrinha Tome, tome safadinha Tome tapa na bombinha Eu boto pressão Em Fortaleza, vou na Sandra Vou na Tete Lá em Recife vou dançando com a Onete Em Terezinha Quem me salve é as meninas Da pele de cuscuz Um saludo com o Vanzaz e da Rosana Aracaju é bom demais É minha vanda Lá em Natal eu volto sempre Olha que eu tenho meu cartão VIP E entro sem pagar E eu sou o rei do cabalé Não posso ver mulher que eu fico doido Pra... FU, 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 FU Eu sou o rei do cabalé E não posso ver mulher que eu fico doido Eu me tremendo, me batendo, me batando, me enlouquecendo em pesão, quero fazer amor E eu sou o desmantelado E eu sou o desmantelado Cachorro descarado Comigo é VU, 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 FU na menchinha Tome, tome safadinha Tome tapa na bombinha Eu boto pressão Eu tô na Liza, vou na Sandra Vou na MET Lá em Recife vou dançando com a Onete Em Teresina Quem me sabe as meninas Da pele de cuscuz Eu sou o último na base da Rosana Aracaju é bom demais É Tia Vanda Lá em Natal eu volto sempre Olha que eu tenho meu cartão VIP E entro sem pagar Diz aí Eu sou o rei do cabalé E não posso ver mulher que eu fico doido Pra... FU, 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 FU Eu sou o rei do cabalé E não posso ver mulher que eu fico doido FU, 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 FU Eu sou o rei do cabalé E não posso ver mulher que eu fico doido Pra... FU, 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 FU Eu sou o rei do cabalé E não posso ver mulher O negão na batalha esculhada E a galera de Salvador, Bahia Alô Ronaldo de Sá É a potência dos grandes eventos E interesse na Piauí Tô chegando aí por força É vírus, é a caixão, vírus É Mortal Oh, oh, vírus da paixão Pegou-se a hora Quando estou longe de ti Pensei vocês demais Eu fico contando as horas Oh, oh, oh Eu sou que você é ao meu lado Mas você não está Estou sonhando acordada Não consigo controlar Na verdade o amor existe Se sou triste por você Quero voltar Pra te abraçar E te dizer Mal vivo sem ti Sofro por ti Sofro por ti És tudo pra mim Faz sentir que o meu amor É puro e verdadeiro Eu aceito você É a vida da paixão É a vida da paixão É o vivo pra você É o vivo pra você Só pode te perguntar Só pode te perguntar O que por te farei Eu só quero te fazer feliz Te sentir e te sentir Te sentir e te contir Quando voltar Pra te abraçar E te dizer E te dizer Sofro por ti Sou por ti Sou por ti És tudo pra mim Faz sentir que o meu amor É puro e verdadeiro E por você, por você Eu já sofri demais, demais, demais E por você, por você Eu já sofri demais, eu já sofri demais Só por você, por você Eu já sofri demais, demais, demais Filhos da paixão, ao vivo E esse é mais o sucesso do nosso repertório Filhos da paixão, ao vivo Quando você diz que me quer O coração chorar de dúvidas Se realmente quer, por que não ficar comigo? Tone o coração em saber Que existe outro homem como você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou por inteiro Único momento Único momento De amor Que no pensamento ficou Será que no momento Sem ti mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era você, era assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me infetizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era você, era assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me infetizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Vírus da paixão ao vivo Quando você diz que me quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer poder Não ficar comigo Olha o coração e já vê Que existe outro alguém como você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua decisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro O único momento De amor Que no pensamento ficou Será que no momento Sem ti mesmo Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era você, era assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me infetizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era você, era assim Então por que Cuidou também de mim Me seduziu Me infetizou Diz que me quer Mas comigo não ficou Eu se abaixou Essa é a paixão Os lazeros do nosso Espírito da paixão Espírito da paixão Vou cantar de aze Pra falar tudo que eu quero De você A de amor P de beijo C de calor D de desejo E de encanto F de fixação G de campo H de história H de história Da paixão F de Insuportável Viver sem você J de Jamais vou te esquecer L da lembrança que ficou M dos momentos de amor Nada vai nos separar Obrigado por ficar Da paixão que vai rolar Quero sempre te amar Da nossa realidade Esse pode ser saudade Te quero de verdade O de única é de vontade Vontade de te amar Te dizer que eu não preciso nem dizer Filhos da paixão Pegou Chame Nada vai nos separar Obrigado por ficar Da paixão que vai rolar Quero sempre te amar Vem Da nossa realidade Esse pode ser saudade Te quero de verdade O de única é de vontade Nada vai nos separar Obrigado por ficar Na paixão que vai rolar Quero sempre te amar Vem Da nossa realidade Esse pode ser saudade Te quero de verdade O de única é de vontade Vontade de te amar Te dizer que eu não preciso nem dizer Ah, 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 ah Ah, de amor Filhos da paixão Completamente apaixonante Alô, Toto e o Silvio Meu patrão Teixeira e a Cedência Galera de Pix Do Piauí Esses são os caras Dia do aniversário Do nosso namoro Acordei até mais cedo Doidinho pra te ver De repente eu vi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Dores mandadas por você Yeah Quase não acreditei Que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete Que dizia sim Nosso amor foi bom Enquanto durou E eu chorando Segurando o balde do buquê Perdido ainda Tentando entender por quê Nesse desespero Comecei a te chamar Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volte e venha Volte e ame Mariane Mariane, você me prendeu Depois disse que não me quer Choro e grito por seu nome Mariane Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volte e venha Volte e ame Mariane Mariane Alô Paz Policedes Gravando tudo ao vivo Dia do aniversário do nosso namoro Acontei até mais cedo Noitinho pra te ver De repente eu vi a campainha E que surpresa Quando eu abri a porta Flores manda Flores mandadas por você Quase não acreditei que elas eram pra mim Mas quando li o bilhete que dizia sim Nosso amor foi bom enquanto durou E eu chorando E eu chorando segurando o pau de tubo que perdido ainda tentando entender por que Nesse desespero comecei a te chamar Mariane 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 Com você meu mundo é mais feliz Com você meu mundo é mais feliz Bate forte o coração Volte e venha amor Me ame Mariane Volte e venha amor Agora é tarde Agora é tarde Não tem mais jeito Perder o seu tempo Não vou mais querer Você Faça o que quiser Que eu não tô nem aí Que eu não tô nem aí Fale o que quiser Não gosto mais de ti Encontrei na minha vida um grande amor Que eu sonhei Para mim E por isso E por isso você chega e me devão em toda a esquina Fale o que quiser Mas tudo acabou Faça o que puder Você não deu valor E agora que você perdeu E eu me libertei Dessa dor Não me diga que você se arrependeu Do que me fez Eu já procurei você pra me explicar Mas você não quis me ouvir Você nem quis mais saber Você não quis saber Não quis saber Nos braços desse alguém Você não vai Ter o que eu dei a vida inteira Pense bem Estou aqui Pra te pedir o teu perdão Agora é tarde Não tem mais jeito Perder o seu tempo Não vou perdoar você Estou em outra Estou em outra Não me procure Procure Acho melhor Você me procurar Saber De mim Eu já procurei você pra me explicar Mas você não quis me ouvir Mas você não quis me ouvir Você nem quis mais saber Você nem quis saber Não quis saber Estou em outra 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 Você nem procura saber de mim Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar O rocultor diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei me ver sem ela E tem um cara que tem saudade dela E cheio de desejo Diz pra ela, o rocultor, só quero mais um beijo Vai, rocultor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei me ver sem ela E tem um cara que tem saudade dela E cheio de desejo Diz pra ela, o rocultor, só quero mais um beijo Alô Henrique Vidal, meu amigo, o rocultor Fala pra elas, vai! Vírus da paixão ao vivo Tô no celular, falando de uma Meio em todas pra poder ligar Desde um grande amor, não sei o que fazer Amigo, logo tô liguei pra te dizer Bande um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, rocultor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei me ver sem ela E tem um cara que tem saudade dela E cheio de desejo Diz pra ela, o rocultor, só quero mais um beijo Diz pra ela, o rocultor, só quero mais um beijo Diz pra ela, o rocultor, só quero mais um beijo Diz pra ela, o rocultor, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô, só quero mais um beijo Banta, vírus da paixão ao vivo Eu sei que não Nossa história de amor eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Pagoei você Mas quem chorou foi ele Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Se amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Trapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Em Alguém tanto assim Em Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Mas hoje eu sei E essa vai com amor E essa vai com todo carinho pra ela Mas hoje eu sei Te amo de verdade Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor O meu amor Ultrapassou limites Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma geme É você Porque eu te amo VK Estúdio Nova Olinda, Ceará 9612 1889 O tempo passa E a gente Ver as coisas De um jeito diferente É impossível Que a magia seja Mesmo eternamente Quero te amar Quero te amar Pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos Pra nós dois Quero morrer de ciúmes Me sentir apaixonado Rabiscando Guardanapos Caprichando Nas palavras A dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas E o cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na moldura De um retrato O tempo passa E o dia a dia Vai aos poucos Apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma De repente se transforma Em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar Vou quebrar Essas vidraças Acordar A vizinhança Reviver Nosso passado Apostar Na esperança Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na moldura De um retrato Vírus da paixão Ao vivo Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na moldura De um retrato Meu grande amor E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor E as lembranças Ficam presas Na moldura De um retrato Na moldura De um retrato De um retrato Parigueiro assumido Via cliente de cabaré Tô querendo saber Qual o homem Qual o homem que diz Que não é bom de cama Alguém pode dizer Tô querendo saber Quem nunca foi atrás De um rabo de saia É Vírus da paixão Tô querendo Ir a roda Tô querendo saber Eu não sou Bebo de segundas, sextas, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Fico na doideira porque sou louco, moleque Atacadão Barbosa, vestindo o dono Carini Alenca Peixoto, 339 Juazeiro, Norte, Ceará Valeu, seu Barbosa Cadê as calçadinhas, seu Barbosa? Bebo de segundas, sextas, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Fico na doideira porque sou louco, moleque Segunda, sexta, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Fico na doideira porque sou louco, moleque E só Deus sabe como vive o coração Depois que ela foi embora e me deixou A gente brinca pra escandar a incensa A insta na cura, a dor e a paixão Só por isso que a cidade chega ali Eu fico aqui esperando a volta dela Eu bebo, eu bebo sem Fico na doideira porque sou louco, moleque Eu bebo, eu bebo sem Fico na doideira porque sou louco, moleque Eu bebo de segundas, sexta, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Eu fico na doideira porque sou louco, moleque Eu bebo de segundas, sexta, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Fico na doideira porque sou louco, moleque Vírus da paixão, ao vivo Alô Henrique Vidal, meu patrão O homem do fólico é barrado Só dá ele, Henrique C3 Bebo de segundas, sexta, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Eu fico na doideira porque sou louco, moleque Ela bebo de segundas, sexta, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Eu fico na doideira porque sou louco, moleque E só Deus sabe como vive o coração Depois que ela foi embora e me deixou A gente brinca pra esquenta a tristeza Mas ela cura a dor do meu paixão Bota o seu beijo e vai deixar ela pra mim Eu fico aqui esperando a volta dela Eu bebo, eu bebo sem Fico na doideira porque sou louco, moleque Eu bebo, eu bebo sem Fico na doideira porque sou louco, moleque Eu bebo de segundas, sexta, sábado e domingo Se eu sou assim, a culpa é dela Se ela não quer o meu amor Eu fico na doideira porque sou louco, moleque Eu bebo, eu bebo sem Fico na doideira porque sou louco, moleque Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto um pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Dava tapanha de padejada e de colher No meio da rua tava os braços de Tereza No meio frio tava as pernas de Raqué E em cima das trilhas o cabelo de Maria No terraço de uma casa tava os feitos de Zabé Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho E fiz uma rabariga mista agora todo homem quer Olha a bomba aí bicha Eu disse pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junte os caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junte os caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junte os caco das putas pra fazer outra mulher Que eu junte os caco das putas pra fazer outra mulher Arrocha o nossa? Sim! Bem, Zuzu Isso aqui é vírus da paixão E é ao vivo! E é ao vivo! Alô Ivanildo de Flores fazendo os melhores eventos Também tem vírus da paixão Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, pedaço de mulher No cabaré Voou pra todo canto, pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Tava tapanha de padre e jata de mulher No meio da rua, tava os braços de Tereza No meio do filho, tava as pernas de Raqué E em cima das telhas o cabelo de Maria No terraço de uma casa, tava os peitos desaberto Aí eu juntei tudo e colei bem direitinho E fiz o arra maringamista Agora todo homem que pa-pa-pa-pa Pode jogar a bomba lá no cabaré Caco das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junte os caco das puta pra fazer outra mulher Pa-pa-pa-pa-pa Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu junte os caco das puta pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Eu junte os caco das puta Colo bem direitinho, não é pra mim mesmo Vai na rocha, vai na rocha, vai na rocha Vírus da Paixão no Maranhão é com Júlio Produções Operadora 9881412813 É, esse é moral Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, pedaço de mulher Jogaram uma bomba no cabaré Voou pra todo canto, pedaço de mulher Foi tanto caco de puta voando pra todo lado Tava só treia de pade e jadei de mulher No meio da rua, dava os braços de Tereza No meio fio, tava as pernas de Raqué Em cima das telhas, o cabelo de Maria E no terraço de uma casa, tava os peitos de Zabé Aí eu juntei tudo e coloquei bem direitinho Fiz lá, rapariga mista, agora é tudo homem Que é, mas já pode jogar a bomba lá no cabaré Os caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os caco das putas pra fazer outra mulher Pode jogar a bomba lá no cabaré Que eu juntei os caco das putas pra fazer outra mulher Olha a sanfona aí, menino Isso aqui é vírus da paixão Dinheiro muito eu não tenho não, mas pouco eu tenho muito Arrocha, menino Pra rapariga aí comigo mesmo Puxou fora, Cici Vírus da paixão ao vivo Isso aqui é esse, Fabiano É forró, vírus da paixão Arrocha lá Arrocha do carro Arrocha do carro Arrocha do carro Devagarinho Devagar, devagar Basta devagar pra não acelerar Devagar, devagar E arrocha aí que arrocha Devagar, devagar Vem pegar a parceira e começa a dançar Devagar, devagar É com você, Mel O swing é gostoso O clima é envolvente Vírus da paixão Arraçando toda a gente É pra você Eu tiro meu chapéu Arrocha bem gostoso Devagar aqui com a Mel Devagar, devagar Arrocha igual que eu quero arrochar Devagar, devagar Se você já fez minha guitarra chorar Um tapinha já cansou de tomar Eu vou fazer de uma maneira engraçada Vou fazer de boca um toquinho da guitarra Din-din-dom, din-din-dom Outras copinhas você vai gostar Din-din-dom, din-din-dom Se sair de copinha você vai gostar Din-din-dom, din-din-dom Outras copinhas você vai gostar Din-din-dom, din-din-dom É só ouvir a princesa dela É só ouvir os da paixão Arrastando a multidão Se você já fez minha guitarra chorar Um tapinha já cansou de tomar Eu vou fazer de uma maneira engraçada Vou fazer de boca um toquinho da guitarra Din-din-dom, din-din-dom Outras copinhas você vai gostar Din-din-dom, din-din-dom Se sair de copinha você vai gostar Din-din-dom, din-din-dom É só ouvir a princesa dela Quem é que levanta essa copinha poeira que tem o swing gostoso demais Só o vírus faz, só o vírus faz O cara anda no marco o beira segura o swing, meu rapaz Só o vírus faz, só o vírus faz Quem é que levanta essa copinha poeira que tem o swing gostoso demais Só o vírus faz, só o vírus faz Caia na onda, no marco, beira, segura o swing, meu rapaz Só o vírus faz, só o vírus faz Joga a mãozinha pro ar Mãozinha pro ar Mãozinha pro ar Mãozinha pro ar Reforma o vírus da paixão Volume 5 E quem quiser prestar atenção Show! Saque a vírus da paixão ao vivo Pegou! Já era! Bora, meu batera! Bora, meu batera! Fala de sério O nosso amor corre alto risco de acabar Te namorar por internet e assim não dá Eu quero é mais sempre seu corpo no meu corpo É tanta saudade Que acaba e meio que eu recebo o meu amor Só me sufoca e aumenta a minha dor Você não vê que estou morrendo pouco a pouco Chega de e-mail se o que eu quero é seu calor Não quero mais te ver na tela do computador O que eu quero é sentir o gosto do seu beijo Vem pra mim Que o nosso amor não pode ser virtual Eu quero a cena de um abraço real Porque fica gelando assim É um castigo E assim vai descobrir que tudo em nós vai mudar Que corpo a corpo é mais gostoso Essa é a banda da Grês Vírus da paixão Volumes 5 E falando sério O nosso amor corre alto risco de acabar Te namorar por internet e assim não dá Eu quero é mais sempre seu corpo no meu corpo E é tanta saudade Que acaba e meio que eu escrevo o meu amor Só me sufoca e aumenta a minha dor Você não vê que estou morrendo pouco a pouco Chega de e-mail se o que eu quero é seu calor Olha, não quero mais te ver na tela do computador O que eu quero é sentir o gosto do seu beijo Vem pra mim Que o nosso amor não pode ser virtual Eu quero a cena de um abraço real Porque ficar te amando assim É um castigo E assim vai descobrir que tudo em nós vai mudar Que corpo a corpo é mais gostoso Te amar Vai perceber que é melhor ficar comigo Vem pra mim Que o nosso amor não pode ser virtual Eu quero a cena de um abraço real Porque ficar te amando assim É um castigo E assim vai descobrir que tudo em nós vai mudar Que corpo a corpo é mais gostoso Te amar E vai dizer que é melhor ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Ficar comigo Falando sério Vai ser na marra Vai ser na marra Não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem Até com meus efeitos Vai ser na marra Tem que ser Deixa o marco pra na mira Eu vou derrubar você Alô, Karine Midri É uma rolinhada É algo pra você É vírus da paixão Vai ser na marra Não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem Até com meus efeitos Vai ser na marra Tem que ser Vejo uma luta na mira Eu vou derrubar você Não pense que eu não vou pra cima Quando quero alguma coisa Eu topo qualquer parada Não ache que eu sou menina Quem é bom não desanima Entra firme na jogada Você vai ver Você vai ver Vou fazer tudo para conquistar você Vai me gritar Vou me entregar Te quero agora Não há tempo A perder Vai ser na marra Não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem Até com meus efeitos Vai ser na marra Tem que ser É sua bota na mira Eu vou derrubar você Vai ser na marra Não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem Até com meus efeitos Vai ser na marra Tem que ser É sua bota na mira Eu vou derrubar você Alô Henrique G10 Alô Carlos Mix O homem da minha mensagem Mas você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até que eu me aceito Mas você na marra tem que ser É sua puta na mira, eu vou derrubar você Não pense que eu não vou pra cima Quando quero alguma coisa eu vou com qualquer parada Eu acho que eu sou menina Quem é bom não desanima, entra firme na jogada Você vai ver, você vai ver Vou fazer tudo para conquistar você Vai me amar, vou me entregar Te quero agora, não há tempo a perder Mas você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até que eu me aceito Mas você na marra tem que ser É sua puta na mira, eu vou derrubar você Mas você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até que eu me aceito Mas você na marra tem que ser É sua puta na mira, eu vou derrubar você Mas você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até que eu me aceito Mas você na marra tem que ser É sua puta na mira, eu vou derrubar você Mas você na marra não tem jeito Você tem que me aceitar, meu bem, até que eu me aceito Mas você na marra tem que ser É sua puta na mira, eu vou derrubar você Meu vírus abaixou, pegou, 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 pegou a chacera Chegou, chegou, pegou a chacera E quantas vezes falei pra não me ligar Que só rolou naquele dia, não vai mais rolar Não gosto de ninguém, gosto do arém Tô te falando pro seu próprio bem E quantas vezes falei pra não me ligar Que só rolou naquele dia, não vai mais rolar Eu gosto de ninguém, eu gosto do arém Tô te falando pro seu próprio bem Mas com sinceridade, eu tenho que falar Mas com sinceridade, eu tenho que falar Você até que é bonitinha, não vai mais rolar Pegou, gordinha, que agora tá apaixonada Oh, menina bonitinha, mas é a mechalhada Pegou, gordinha, que agora tá apaixonada E quantas vezes falei pra não me ligar Que só rolou naquele dia, não vai mais rolar Não gosto de ninguém, o gordinho gosta do arém Tô te falando pro seu próprio bem Olha aqui, com sinceridade, eu tenho que falar Oh, menina bonitinha, tá apaixonada Pegou, gordinha, que agora tá apaixonada Menina bonitinha, mas é a mechalhada Pegou, gordinha, que agora fazia o que? Olha a pança do mundo É o gostosão Jura? Arrocha, menina Mais uma que é sucesso Júlio Cedês, Ciência do Gariri Gravando tudo ao vivo Em Bic Cedês Pra sacudir a galera E quantas vezes falei pra não me ligar Que só rolou naquele dia, não vai mais rolar Não gosto de ninguém, gosto do arém Tô te falando pro seu próprio bem Mas quantas vezes falei pra não me ligar Que só rolou naquele dia, não vai mais rolar Gosto de ninguém, o gordinho gosta do arém Tô falando pro seu assim maior Para as sinceridade, eu tenho que falar Oi, menina bonitinha Pegou, gordinha, que agora tá apaixonada Menina bonitinha, mas é apestalhada Pegou, gordinha, que agora tá apaixonada Ô, menina bonitinha, mas é apestalhada Pegou, gordinha, que agora tá apaixonada Menina bonitinha, mas é apestalhada Se pega o gordinho, ó, já era É, vírus da paixão É ao vivo É, vírus da paixão É, vírus da paixão Pegou, já era Alô, foi do Edwin Adriano Chávez O jogo virou, hein? Pegou, já era Hoje eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou beber cachaça rodeado de mulher Eu vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando eu tô fazendo um cabaré Hoje eu tô por dentro Cheio de gata pra zoar Vou sair pra putaria, tomar merra, barriga Vou fazer de um jeito que ninguém não me fez antes Eu vou fazer meu carro de cabaré ambulante Um cabaré bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um cabaré Um cabaré bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um cabaré Hoje eu vou tomar cerveja rodeado de mulher Eu vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando tô fazendo camaré Eu vou beber cerveja rodeado de mulher Vou beber cachaça rodeado de mulher Vou pegar meu carro e lotar ele de mulher E no lugar que tô chegando tô fazendo camaré Hoje eu tô por dentro, cheiro de gata pra zoar Vou sair pra putaria, tomar merra, barrigado Fazer de um jeito que ninguém nunca fez antes Eu vou fazer meu carro de camaré ambulante Um camaré bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Um camaré bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um camaré Um camaré bem lotado de mulher Eita, bem lotado de mulher Cabaré bem lotado de mulher Hoje eu vou pegar meu carro e fazer dele um camaré Galera do Orkut, é vírus online O tempo do... É banda vírus, vírus da paixão Vírus da paixão Pegou já era Vírus da paixão Adeus, agora é nunca mais Brincou, de tudo foi capaz Errei em confiar demais em ti Foi sempre assim Não sou o que você sonhou Não sou o que você sonhou Mas sei que quero o seu amor Perdão por te querer demais Meu bem, não faz assim Sai da com os amigos Mas sem perguntar Por onde eu andei Aonde quer que eu vá Faça o que quiser Esqueça de uma vez De mim De mim Eu não tenho culpa Desse coração Ainda a te querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão Mas não me deixe Nem de brincadeira Agora acabou Arriscou Abusou Me enganou Arrasou Acabou Com a minha vida Faça o que quiser Mas me esqueça De uma vez Pra sempre Meu amor Vírus da paixão Valume-se Pegou Já era Adeus Agora é nunca mais Brincou E tudo foi capaz Errei Em confiar demais Em ti Foi sempre assim Não sou O que você sonhou Mas sei Que quero o seu amor Perdão Por te querer demais Meu bem Não faz assim Saia com os amigos Mas sem perguntar Por onde eu andei Aonde quer que eu vá Faça o que quiser Esqueça de uma vez De mim De mim Eu não tenho culpa Desse coração Ainda a te querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão Mas não me deixe Nem de brincadeira Agora acabou Arriscou Abusou Me enganou Arrasou Acabou Com a minha vida Faça o que quiser Mas me esqueça De uma vez Pra sempre Amor Eu não tenho culpa Desse coração Ainda a te querer Vai ser bem melhor Peço seu perdão Mas não me deixe Nem de brincadeira Agora acabou Arriscou Abusou Me enganou Arrasou Acabou Com a minha vida Faça o que quiser Mas me esqueça De uma vez Pra sempre Meu amor Amor Manta Filhos da paixão